O YouTube come at, don't worry, my day, be happy Eu não sei, gente, late, me have to eat too late Don't worry, be happy Don't worry, vai não se espesar, be happy pra se alegrar Relax, que tudo fica diferente Sete, faça dois e amor, rejuvenescer Sorria mais e leve a vida simplesmente É tudo que eu sei como está, é cada grande que eu sou maior Don't worry, vai não se espesar, be happy Don't worry, vai não se espesar